Estes dois quadriláteros, o quadrilátero EFGH e o quadrilátero ABCD, são semelhantes se, através de alguma combinação de translações, rotações, flexões e homotetias, conseguir sobrepô-los um sobre o outro. A semelhança de figuras permite-nos utilizar homotetias, que é, basicamente, alterar a escala de uma das figuras para cima ou para baixo. Se falarmos de congruência, já não falamos em alterar a escala para cima ou para baixo, mas só em translação, rotação e reflexão. Vamos ver se conseguimos fazê-lo. Primeiro, vamos fazer uma translação. Em primeiro lugar, vamos fazer uma translação desta figura. Vamos colocar este ponto em cima deste ponto e agora vamos fazer uma rotação. E vamos fazer uma rotação em torno do ponto E, aqui. Chegamos até aqui. Temos dois lados que até se sobrepõem, mas agora vamos fazer uma homotetia de razão menor do que 1. Vamos reduzir o tamanho deste retângulo maior a azul. Vou centrar a homotetia no ponto que queremos manter fixo. E deixa-me ver se consigo uma razão menor do que 1. Consegui! Então, só por translação, rotação, nem precisei de usar reflexões. Só por translação, rotação e homotetia, consegui sobrepor um retângulo ao outro. Então, estas duas figuras são semelhantes. Sim, os retângulos são semelhantes. Vamos fazer mais um destes. Estes dois triângulos, só de olhar para eles, este parece mais alto do que este aqui. Não parecem semelhantes, mas pelo menos vamos tentar. Vamos fazer uma translação, talvez fazer corresponder este ponto C a este ponto F, embora já seja bastante óbvio que não vai resultar. Agora vamos fazer uma homotetia. Vou centrar neste ponto, que quero manter fixo, e vou tentar agora uma razão maior do que 1. Agora já vemos claramente. Após a homotetia, o segmento CB ficou sobreposto ao segmento FE, mas nada mais se sobrepõe. O ponto D está num sítio muito diferente do ponto A. Obviamente, estes dois triângulos não são semelhantes. Não são semelhantes.